Parabéns, parabéns para o Grupo Gay da Bahia pelos seus 41 anos, uma instituição pioneira nesse país, que muito graças a ter na cidade de Luiz Mortis, meu querido amigo, que de uma maneira, com todas as dificuldades, passou a levantar o número de mortes de gays e trans neste país. E foi graças a escancarar esta triste realidade de que somos o país que mais mata a população LGBT e mais do mundo é que se conseguiu a criminalização da homotransfobia pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vocês estão de parabéns. Eu só espero que nos próximos anos a gente tenha a contabilizar números mais favoráveis. Muitas felicidades!